Recentemente sai mais um relatório a respeito da Binance, e então, ela vai quebrar, não vai quebrar, quais são os problemas que envolvem essa corretora? Vamos entender isso exatamente agora. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E o primeiro link na descrição é dela, a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ao utilizar meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que, inclusive, trabalha na Binance e em algumas outras corretoras que você não paga licença, apenas uma porcentagem do seu lucro. Não lucrou nada, não paga nada. É assim que funciona. Então, a gestora de investimentos, Bernstein, realizou a publicação de um relatório a respeito das atividades da Binance e deu seu parecer a respeito da idoneidade e do processo como um todo de como a Binance funciona. Até porque passamos por um período muito, mas muito tenso. Em primeiro momento, por conta da queda do Bitcoin, que se deu por conta de um efeito rebote devido às políticas restritivas das oriundas dos lockdowns, né, Covid-19 e tudo mais, então, governo norte-americano fabricando, fabricando, né, imprimindo mais dinheiro, aumentando a taxa de juros, torna mais atrativo trabalhar com esse, deixar o dinheiro em dólar lá, rendendo, do que, às vezes, trabalhar com o Bitcoin, que tem alta volatilidade, mas a segurança, em tese, não é tão aprimorada assim, né. Enfim, vários motivos levaram à queda do Bitcoin. A Binance, assim como várias outras corretoras, podem ter perdido em torno de 90% ou mais de seu faturamento por conta dessa grande queda. Além disso, a gente viu a quebra da FTX, que foi um momento muito tenso para o mercado. Então, o Sam Bankman Fridge, né, o SBF, ele era o cara do politicamente correto. Então, ele era um cara que a mídia estava a favor dele, a política estava a favor dele. Então, ele ia lá na lacração, sempre dava respostinhas bonitas, com aquela classe de o jovem super inteligente e muito bem sucedido. E ele convenceu diversos atores e atrizes mundialmente conhecidos e personalidades, no contexto geral, para serem não só divulgadores ou promotores, mas embaixadores da FTX. Então, a pessoa, ela chegava a ter uma participação na corretora. E, assim, a gente percebeu que a FTX, no fim das contas, ela elaborou um esquema junto com a Alameda Research, que oficialmente foi fundada pelo próprio SBF. E, com isso, o cara ia lá, cunhava novos tokens, criava um projeto. E, em vez de só vender esse projeto, ele utilizava como garantia esses tokens para pegar empréstimo na Alameda. Daí, com essa nova grana, ele iniciava um outro projeto, pegava mais empréstimo e, assim, sucessivamente. E para onde que foi esse dinheiro? Bom, além de toda a festança e luxúria dele, essa grana foi parar na mão de quem? Na mão de Biden e do seu respectivo partido. O partido aí do Biden e tudo mais foi apoiado pelo SBF. Tanto é que ele foi o segundo maior doador do partido. Então, assim, tem muita grana rolando, muita coisa estranha acontecendo nesse exato momento. E, no fim das contas, identificamos que tem política envolvida. E, pelo fato de serem os vitoriosos da política, o Biden, o partido dele, a gente observa que talvez as investigações não tenham resultados tão claros como esperávamos. Tendo dito isso, nesse cenário tenso, começou um mix de incerteza, insegurança, e o mercado das criptomoedas passou a uma crise de confiabilidade, crise de credibilidade. E todo mundo começou a tirar o dinheiro da Binance. Rolou um saque em massa. Só para você ter ideia, a Binance chegou a, em um único dia, ter um total de 6 bilhões de dólares em saque. Que, em reais, dá 30 bilhões. E o que a gestora de investimentos Bernstein afirmou é que a Binance passou por um teste de estresse gigantesco. Ela passou já por hack, passou por dificuldades regulatórias. E ela está de pé e ainda detém cerca de 75% do mercado cripto no mundo. Ou seja, ela, de acordo com esses gestores, resistiu a todo esse teste de estresse. Então, do ponto de vista deles, a Binance não está aí para quebrar. Eles não acreditam que a Binance vai quebrar assim tão cedo e assim tão fácil. Porque, pior do que todas essas condições que já passaram aqui recentemente, é difícil que a coisa fique pior. Porque, gradativamente, os problemas que a gente viu dentro do mercado das criptomoedas começam a ser resolvidos. As pessoas começam a esquecer. As pessoas começam a, de novo, deixar dinheiro dentro de corretora e tudo mais. Inclusive, em relação à própria Binance, eu sempre afirmo para vocês. Não só a Binance, qualquer corretora. Ah, você é trader, você opera, enfim. Você não vai deixar a sua banca toda na corretora, tá? Você deixa na carteira. O que você vai deixar na corretora é só o valor que você for operar. Então, se você tem R$1.000, por exemplo, você não vai operar R$1.000 todo dia. Você não vai usar a sua banca toda para fazer uma operação. Você vai usar uma porcentagem lá, 10%, 20%, enfim. Então, desses R$1.000, você vai deixar uns R$200, R$300 na corretora. E vai passar um período sem operar? Tira da corretora. É assim que funciona. Esse é o básico. Então, com isso, eu digo, não deixe dinheiro na Binance. Mas, se você tem a oportunidade de operar na corretora, opere porque, em relação à taxa, ela oferece, normalmente, as melhores oportunidades no mercado. E eu digo isso não pela questão de ela estar zerando taxa, porque várias outras corretoras estão zerando. Mas a taxa média dela, normalmente, é um pouco mais barata do que a média. Porque, pelo alto volume que ela trabalha, você viu aí, 75% do volume mundial de cripto em corretora centralizada pertence a ela. Então, ela consegue oferecer isso. Sem contar outras questões relacionadas. Mas, daí, eles levantaram alguns pontos de observação em relação à corretora. Até porque não tem como fazer uma análise e garantir plenamente, ó, a Binance não tem como quebrar de jeito nenhum. Ela não tem como sumir e não tem como dar problema. Sempre tem como dar algum tipo de problema. Então, primeiro, eles levantaram o ponto de que grande parte da reserva da Binance fica nas Ilhas Caimã. Que é conhecido como um paraíso fiscal. O que é paraíso fiscal? São países que adotam política que dão privacidade aos usuários. Por exemplo, o Brasil não é um paraíso fiscal porque, se houver algum tipo de comunicação internacional para identificar quais fundos um determinado cliente ou uma pessoa tem aqui nas terras tupiniquins, existe uma probabilidade muito forte do Brasil ceder tais informações. O Brasil assinou uma espécie de tratado, né? Eu já trabalhei com isso quando eu trabalhei com a CETIP, né? Então, eu tinha uma lista de países que assinavam essa convenção. Pô, eu trabalhava com isso, esqueci o nome, mas enfim. Vou chamar isso de convenção. Assinava essa convenção que se comprometia a impor um conjunto de regras para impedir que dinheiro ilícito viesse parar em seus cofres. E as Ilhas Caimã, elas são conhecidas por normalmente não fazer parte desse tratado aí. E por conta disso, ela dá um grau de privacidade para os seus usuários. Então, a Binance tem parte do seu dinheiro, pelo que aponta o relatório, nas Ilhas Caimã. E eles veem isso aí com maus olhos. Outro ponto negativo. Aliás, outro ponto que eles colocaram aí de observação. Crescimento da concorrência. Só que assim, a concorrência não vai fazer a Binance quebrar. Você entende? O que pode acontecer é reduzir o volume. Daí eles falam assim, pô, a gente está trabalhando aqui com pouco volume, agora a gente vai ter que aumentar a taxa. Então, tecnicamente, eu não vi isso daí como um ponto negativo. Na verdade, é muito bom que a gente tenha concorrência, porque as outras corretoras com mais volume, elas conseguem oferecer taxas melhores ou condições melhores para a gente poder trabalhar. Outro ponto. A Binance só tem regulamentação em 14 países. Eu acho isso até interessante, até um ponto para a gente colocar aqui. Porque até então a Binance começou o mercado das criptomoedas meio que desprezando o Estado, com uma postura libertária mesmo. E eles não queriam ceder de jeito nenhum para o Estado. A gente entra aí com autorização de funcionamento, se vocês não liberarem, a gente funciona do meu jeito. Só que daí isso começou a não dar muito certo. Porque, de fato, medidas começaram a ser tomadas para evitar que as pessoas, mesmo tendo plena consciência que a corretora não tinha regulamentação, mesmo querendo, eles queriam impedir as pessoas de acessarem a corretora. Eu acho isso daí um absurdo o Estado se meter. Espera aí, eu sou adulto, eu tenho idade e capacidade e intelecto o suficiente para votar. E escolher um representante. Só que esse mesmo representante, ou os órgãos regulamentadores que ele cria, acham que eu não tenho capacidade intelectual para decidir o que eu faço com o meu dinheiro. Irônico, não? E daí, a Binance começou essa corrida dela para solicitar regulamentação, mas ela encontrou sérias dificuldades. Por exemplo, a própria Inglaterra, eles solicitaram a regulamentação lá, foi negada, e a Binance questionou, inclusive publicamente, o governo inglês, os órgãos regulamentadores, e o que eu tenho que fazer para conseguir ser regulamentado? E a resposta que eles deram é que eles não sabiam. Ué, mas como assim? Você que manda e você não sabe o que você quer? Eles falaram que talvez não haja possibilidade de ser regulamentado. Isso daí, se não me engano, agora já está tudo resolvido. Mas agora a Binance passou a adotar uma postura meio troll, troll não, meio ogra, né? Você pode ver em relação à Coreia do Sul. Coreia do Sul? Enfim. Ah, sim. A compra da Gup, é isso, Coreia do Sul. Eles começaram a fazer o seguinte, países que eles não conseguiram regulamentação, eles ao invés de chegar lá com uma empresa nova internacional que quer entrar, eles estão comprando corretora. Olha só a viagem, né? É coisa estilo Bruce Wayne, né? Ah, eu gostei desse hotel aqui, vou comprá-lo. Pronto, né? Ou, sei lá, Tony Stark, né? Um negócio meio assim. Claro, não estou falando que o Sizi, né? É o boladão e tal, mas dinheiro rola, tá? Dinheiro rola, né? Agora o que ele faz com o dinheiro já é uma outra história. E daí, a postura deles é o seguinte, ah, já que a gente não está conseguindo entrar como Binance, a gente compra outras corretoras e já era, meu, está tudo certo. Eles chegaram na Coreia do Norte, compraram a corretora chamada Gupex, que já tinha, já estava regulamentada. Daí, o que o governo vai falar? Ah, não, você não pode, você não pode. Agora, tá, vamos cancelar a sua regulamentação, né? O que que vão fazer? É mais ou menos isso. Eles começaram com essa postura meio Bruce Wayne aí, ou meio Tony Stark, de comprar as corretoras. Só para você ter ideia, aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa. Eles compraram uma corretora, não vou saber a pronúncia correta, mas para chegar aqui no Brasil, eles primeiro compraram uma corretora chamada Simpol, para depois incorporar essa corretora e transformá-la em Binance Brasil. O processo, se não me engano, ainda não foi finalizado, mas a compra foi feita. Meio que já é deles a corretora. Agora, o que espera, espera-se que vai acontecer é, essa corretora talvez virar uma espécie de Binance Brasil. Então, assim, chegaram também a uma outra conclusão, um outro problema que a Binance vai enfrentar, né? Nossa, a Binance vai enfrentar um problema agora, e qual que é esse problema? As DEX, né? As corretoras descentralizadas. Só que, novamente, cara, qual que é o problema? Você já trabalhou com corretora descentralizada? Tem algumas que a taxa chega a ser 10 vezes mais cara do que a corretora tradicional. Em média, é 2 a 3 vezes, tá? Mas tem umas que chegam lá em cima. Sem contar que, se for para você entrar, comprar alguma criptomoeda e terminar o processo, beleza. Agora, você vai fazer trade, você vai fazer uma operação específica. Você já experimentou fazer 10, 20 operações aí, de um dia para o outro, em uma corretora descentralizada? A maior parte das corretoras descentralizadas não estão preparadas para isso. E a única que está preparada, qual que é o nome dela? Ela, assim, a única que tem... Ah, DEXALOT, lembrei. A única, assim, que tem algum tipo de preparação... Não vou nem dizer preparação, né? Mas ela tem uma plataforma mais amigável, é a DEXALOT. Essa corretora aqui, ó. Você vê que ela tem o livro de oferta certinho, tem uma estrutura mais amigável, mais parecida com corretora centralizada e tudo. Só que qual que é o problema da DEXALOT? O problema é que ela não tem volume financeiro e ela é baseada em avalanche. Ué, Marcos, mas você não é holder de avalanche? Você não é o cara que acredita no projeto avalanche? Sim, eu acredito, cara. Só que a avalanche ainda não tem um volume financeiro adequado pra gente poder, de fato, realizar operações maiores pra alcançar as baleias financeiras. Pô, entra uma baleia financeira aqui na DEXALOT, infelizmente, dá um nó na corretora, né? Dependendo do volume que eles forem operar, vai dar um nó na corretora. E aí? Então, assim, eu vejo que muita gente que tem oportunidade de trabalhar com DEX, vai lá e trabalha com DEX, mas as corretoras descentralizadas ainda precisam de muitas outras ferramentas pra se tornar apropriadas para o cara que realmente é trader, né? Porque se for pra comprar um ou outro ativo, ah, um negocinho aqui, uma mudança ali, alguma transação simples, é uma coisa. Agora, pra você que vai operar mesmo, e é normalmente quem trabalha com a maior parte do valor, são os traders ou os robôs de operações, enfim, então, corretora descentralizada não vai ter toda essa gama de recursos. Então, a gente não tem como saber e bater o martelo definitivamente se a Binance, ela vai quebrar ou não. Mas, os indícios, né? Alguns indícios nos mostram que não. Eu não vou pôr minha mão no fogo e não ponho minha mão no fogo por empresa nenhuma. Pode ser... Qualquer empresa, galera, não põe minha mão no fogo. Mas, ao mesmo tempo, como a Binance é o que tem maior volume financeiro, conseguiu passar por um estresse gigantesco que tá todo mundo acusando ela de que a Binance vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Todo mundo sacando, sacando, sacando. E não aconteceu nada. Daí você vê relatórios como esse da Bernstein saindo. Então, é aquela coisa. Não tem como ter certeza. Mas, dentre as probabilidades, a menor probabilidade de quebrar dentre as corretoras grandes talvez seja realmente da Binance. Bom, então é isso. Antes de ir embora, deixe um like aí. Muito obrigado e até mais.